A parte do livro que eu vou ler é o final, que é um fechamento, que é o pós-fácil. Não é de minha autoria, é do Alípio, Alípio Casale, mas que ele captou de uma forma tão poética, com tanta sabedoria e com tanta humildade, que ele escreveu esse pós-fácil, que ele captou as minhas tentativas aqui na escrita, que eu quero compartilhar. Então ele diz, as cestilhas ainda estão suando, métrica, rima, oração, um aluno exclama, as pessoas dizem que na periferia só tem ladrão, alguém retruca, isso rima com discriminação e com escravidão, tem que rimar com cidadão. As professoras artistas apenas regiam, o ritmo e a poesia iam saindo, vinham lá de São José do Egito, do sertão de Pernambuco, estavam esquecidos, melhor dizendo, aprisionados, reprimidos. As tarefas duras de seus pais e avós na construção civil em São Paulo embruteceram sua memória e apagaram os traços de sua identidade, quem eram, de onde vieram, que projetos tinham.